Larissa, muito obrigada por participar da nossa programação, falar com a educadora, com o nosso público sobre um assunto tão importante em tempos de pandemia, que é justamente a depressão, a ansiedade, o esgotamento emocional. De uma forma ou de outra, alguns mais, outros menos, mas todo mundo foi atingido psicologicamente por este vírus. E a minha pergunta é, qual o efeito da atividade física consciente, com cuidado, sem aglomeração? A gente vai falar sobre isso, mas de maneira geral, o que a atividade física pode ajudar no psicológico abalado da pessoa? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Obrigada pelo convite, agradeço. O exercício físico em si, ele é muito importante para as pessoas, no geral, independente da ansiedade, do estresse, o que for. A gente libera alguns neurotransmissores quando você se exercita. Então, a gente, quanto mais você se exercitar com maior constância, mais você vai ter esses benefícios pós-exercício, né? A gente até brinca, porque às vezes o pessoal fala, mas durante a execução ninguém gosta de fazer, porque é sofrido. É um pouquinho sofrido, né? Faz parte. Mas o pós-exercício é o que vai trazer os benefícios. E quanto mais eu estimular, quanto mais exercício eu fizer, melhor é para mim e mais eu sinto esses benefícios, né? E a gente vai sentir bem-estar, vai sentir relaxamento, vai melhorar o humor, vai melhorar o sono. Então, são vários fatores, porque a gente entra num ciclo do bem. Quando você pratica exercício, assim como você é sedentário, você entra num outro ciclo que não é tão legal, que é ruim. E como dar o primeiro passo, Larissa? Porque, você imagina, nós estamos aí num período de temperaturas mais baixas, logo chega o inverno e tudo fica mais difícil. Pra sair de casa, levantar, malhar. Mas a gente não tá falando do exercício físico pesado, né? Porque a nossa pauta realmente é cuidar da mente. Então, como que a gente pode começar? A pessoa que tá lá sedentária, estagnada, há muito tempo não vai numa academia, você acha que uma caminhadinha todo dia de manhã já é um bom começo? Já ajuda? Sim, o primeiro passo é a vontade de fazer alguma coisa. Então, eu tô sedentária, mas eu sei que não tá legal, sei que não tá funcionando pra mim. A partir daí, é o primeiro passo pra gente fazer qualquer coisa. A caminhada, a gente tem... é muito legal, é excelente, é melhor do que a gente não fazer exercício. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que são cardíacas e nem sabem que são cardíacas. Ou são hipertensas e não sabem que são hipertensas. Então, é necessário ter um cuidado, principalmente no frio, que aumenta essa incidência de infartos, enfim. Então, é necessário que tenha um profissional acompanhando. Então, se a pessoa quiser fazer uma caminhada, se ela tiver com os exames todos ok, beleza, excelente. Mas é bom lembrar sempre que nunca é bom fazer exercício sem orientação de um profissional. Mesmo que seja uma caminhada, porque pra quem é sedentário, uma caminhada pode ser muita coisa. E aí, a primeira coisa é a vontade. A pessoa tem a vontade, ela vai e ela pode fazer inúmeras coisas. A gente tem muitas opções. E não precisa ser, vou começar com uma atividade extenuante. Ela pode começar com algo simples ou com algo que ela se enquadre. Existem tantos estúdios de personal, existem aulas de pilates, aula de yoga, existem grupos de corrida. Existem, nossa, inúmeras modalidades que a gente pode incluir e pensar. Tem que dar o primeiro passo. O importante é querer e procurar alguém pra poder dar essa orientação da melhor forma. Sem falar que a atividade física também ajuda na imunidade. Então, tem tudo a ver com esse período que nós estamos vivendo, né? Período perigoso de saúde à deriva. E se a gente dá uma bombada na imunidade, com certeza, isso também vai melhorar o psicológico. Sim, com certeza. É, a gente tá numa pressão psicológica muito grande, né? Com tudo que tá acontecendo. Então, além de tudo, a gente tem que lembrar que a gente precisa cuidar da imunidade. Isso com ou sem pandemia, isso é uma coisa que é essencial. Porém, no momento, a gente tem que lembrar que a imunidade é uma das coisas mais importantes do momento. Então, a gente tem que se preocupar. Essa é a história do primeiro passo, Larissa. Então, vamos lá. O ideal é procurar um médico, fazer um check-up pra ver se tá tudo bem com essa parte cardíaca, a pressão e, enfim, aquele roteirinho básico, né? De uma consulta pra fazer um check-up. Estando tudo ok, o que você sugere? A pessoa vá pra uma academia ou realmente procure um profissional da área, da área de educação física, um personal, pra que esse profissional encontre qual é a modalidade que mais se encaixa? Porque tem pessoas que têm sobrepeso, tem pessoas que têm problema na coluna, outras têm problemas no joelho. Então, às vezes, não é só problemas de circulação. Às vezes, são questões físicas, realmente, que impedem a pessoa de fazer exercício. Isso. O papel do profissional de educação física, um dos papéis é esse, é indicar a melhor modalidade pra aquele indivíduo. Então, a gente tem pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis. Independente de quem for, o papel de indicar a melhor modalidade pras pessoas são os profissionais de educação física. Isso é uma coisa que é bom ficar, assim, bem clara sempre. E aí, vai depender do que a pessoa também gosta, porque é importante a pessoa gostar. A gente tá num momento de pressão, de pandemia, e a gente não precisa entrar em alguma coisa obrigatoriamente. Então, eu tô ali me sentindo obrigada a fazer aquilo e me sentindo mal com aquilo, porque eu não tô fazendo porque eu tenho que fazer, porque eu preciso melhorar minha imunidade, mas eu odeio isso aqui. Então, talvez, algo que dê alegria pra ela ali naquele momento, né? Seja estar com outras pessoas da mesma família, né? Porque agora a gente tá num momento que tá difícil da gente fazer coisas juntas, mas que seja online, que seja presencial, com cuidado. A gente tem que fazer algo que traz um pouco de satisfação também, né? Então, não adianta eu ir em alguma coisa, ficar me forçando, alguma coisa que eu vou lá e odeio. Aí, eu não vou fazer no frio mesmo. Aí, vai chegar um ponto que eu vou largar, não quero saber e por aí vai. E a questão da alimentação, Larissa? Tem tudo a ver também com o que a gente tá falando, né? Sim. O pessoal banaliza muito a alimentação, até eu falo muito pras pessoas o quão importante é ter um acompanhamento profissional também. Porque a gente acha que, ah, eu posso comer, eu sei que comer fruta é legal. Ah, eu sei que comer tal coisa é legal. E aí, eu não como, eu sei que eu não tô comendo porque eu não quero, porque eu não tô afim. Só que não é bem assim, não é só ir lá e comer uma fruta ou comer uma comida saudável. O saudável é muito relativo. A alimentação, ela pode ser inflamatória, ela pode ser anti-inflamatória. A alimentação pode te tirar a energia ou te dar energia. Então, tudo vai depender do acompanhamento da estratégia do profissional que tá acompanhando a pessoa. E, às vezes, as pessoas pensam, ah, eu posso sozinho, de boa, eu sei o que comer. Aí, eu escuto isso demais, né? Eu sei o que comer, eu sei o caminho. Então, eu preciso de acompanhamento. Mas, na verdade, também é necessário. Bom, e pra gente finalizar, a diquinha básica, então, pro público que está nos assistindo. Parado em casa, sofrendo ali, com aquela depressão, sem vontade de sair de casa, preocupada com a economia, tem muita gente desempregada, tem gente com familiares hospitalizados, não é, Larissa? E a gente fica péssimo com isso. E tem pessoas perdendo parentes. Então, fazendo o paralelo, né, com saúde mental, saúde física, uma alimentação saudável, essa engrenagem toda, o que que reflete na qualidade de vida da pessoa? O que eu posso dizer é pras pessoas se movimentarem. Eu sei que existem pessoas que não vão ter condições de procurar uma academia, de procurar um nutricionista, de buscar algum acompanhamento profissional mais individualizado. Pra essas pessoas, o que eu posso dizer é, cuida da melhor forma que você conseguir, o que está possível pra você hoje. Então, existem muitas coisas na internet mesmo, de profissionais dando dicas, tanto de exercício quanto de alimentação. Se é o que eu tenho pra hoje, então, é o que eu posso fazer. É melhor do que não fazer, né? E pras pessoas que têm a condição de procurar um profissional, procure, porque, assim, é mais do que comprovado do que o exercício, ele aumenta a imunidade. E, além da imunidade, que é o que a gente mais precisa, tem a parte mental também, que ajuda a gente a se manter mais equilibrado, que vai ajudar a gente nesse enfrentamento do momento, que vai fazer com que a gente libere hormônios, neurotransmissores, que são tão importantes pra gente viver e viver bem. Então, se você quer ter bem-estar, quer ficar bem, não quer ter dor na coluna de estar trabalhando em casa, quer ter um humor legal, quer ter uma vida um pouco melhor com bem-estar, é isso que eu poderia dizer.